Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete, vamos para mais um episódio Máfia, no último episódio, tentar uma guerra, né, iniciar uma guerra com o Dom Salieri, Dom Morello tenta, né, fazer o que ele faz de bom, tentar matar os outros, então, hoje nós iniciaremos mais um episódio, sem mais alongança, deixe seu gostei, e vou parar de enrolação, e vamos embora para o episódio. A coisa vai feder, mano, a coisa vai feder, tô sentindo, tô sentindo, consigo sentir o fedor aqui, feliz aniversário, ó, esse parabéns aí vai ser rechado, 1975, tá, começo de algo bem grande, ó, Tá, estamos em guerra, guerra, Dom, guerra, encontra Salieri no andar de cima, caraca, velho, os caras com as portas fechadas, vocês viram, fechou o bar, tem taco e arma para tudo que é lado, olha só que legal o cenário de guerra, mano, Tipo, é literalmente, guerra entre as, entre as, as máfias, né, caraca, a balinha vai cantar, bom dia, meus senhores, cala a boca, Nossa, o Salieri tá nas ordens para cuidar dos negócios, vamos entrar nessas outras salas? Hum, legal, tem outras salas aqui, eu nunca tinha entrado nessas outras salas, Mas já que tamo aqui, entrando, abrindo portas, né, vamos entrar na sala de reunião, olha lá os arminhos, Ei, que porra! Veriador, ah, o pai do moleque, meu Deus, cara, Interessante Hum, fechança no barco, hein Caraca 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 O que você faz para a head, nós temos uma janitoria que está fazendo, e ele está plantando um revolver no bairro. E aí você só cobrou suas mãos, mingou, e não se pareça como um Hatchet Mano, até Galati faz o seu aparelho. Você espera para esse cara começar a conversar, e apenas então você coloca um entre os olhos dele. Você quer que seja feito em publico, para que as pessoas falassem. Claro. Mas você tem uma plana para voltar à shore? Sam e Pauli estão trabalhando com isso. Você se encontrar com ele lá, e eu vou enviar você sobre os restos dos detalhes. Ok. O loto está terminado, boss. Você não tem que se preocupar com ele depois de noite. Eu não confio, Tommy. Boa fortuna, Tom. Vamos entrar numa festa privada, mano. Logico. Vai até o cais. Cara de doze ali, guardando a barquinha. Caraca, mano. Começou as missões lá lá, Estila Hitman, sabe? De infiltração, entrar dentro dos rolês e tudo mais. E se pode, mano. Agora a coisa vai aí. Agora vai esquentar. Ah, não. É aqui a minha porta de saída pura. Anos trabalhando nessa lojinha e não sei qual é a porta de saída do rolê. Vou ter que dar toda essa arvorta aqui. Cadê o Luigi, mano? O Luigi foi para casa? Vou sair pela porta de entrada? Mas é óbvio que não, né? Porque está tudo trancado diante da guerra. Ah, vou pegar um carro nos fundos. Também tem comidinha aqui, né, mano? Beleza. Eu posso pegar esse carro aqui? Não. Vou ter que pegar um carro meu, da minha garagem. Sensacional. Gostei do barulho do motor. Bora. Até o cais. Será que eu corro o risco de aparecer alguém e tentar me matar, assim, danada, por a gente estar numa guerra? Ok. Curioso agora. Mas acho que não. E o cais é bem aqui pertinho. Beleza. Vocês viram que eu freiei por causa da polícia? Tem um pontinho vermelho ali no meu acelerador. Se eu passo aquele pontinho vermelho é o limite de velocidade. O limite de velocidade é 40 km por hora. Então eu tenho que tomar todo o cuidado mesmo pra não tomar multa da polícia. É uma parada muito legal. Eu nunca vi isso no GTA. Tá. Encontre cena. Beleza. Estamos chegando aqui, né? Olha aqui a festinha. Olha só que bonito, mano. Olha, tem uma nota aqui. Agenda da festa. Roberto Guilotti convida você para uma deliciosa festa de aniversário a bordo de Lost Raven Queen. Embarque às 15 e partida às 4. Comidas e bebidas às 4 às 7. O horário pra bebida e comida? Que palhaçada de festa dessa, mano. Discurso de fogos de artifício às 7. Detenimento até tarde. O capitão Williams e a tripulação nos levarão pelo West River, depois pela Central Island e até a imponente Beach Hill. A vista panorâmica de St. Paul Coast estará a seu dispor enquanto nos dirigimos às barcaças com fogos de artifício preparados de antemão para o nosso grande evento. Começa de Playboy, né? Massagem. Família grande. Vamos falar com uns dos nossos aqui, ó. Você não parece como um cara com um convite. Eu tenho amigos. Mas não é esse tipo de amigos. Mas eu vou te dizer o que eu tenho. Um saílor lá atrás que trabalha com o steamer. E o cabeça. Pegou um uniforme de marinheiro. Obrigado. Eu vou encontrar ele. Meu Deus, cara. Ele nocauteou um marinheiro. Que que é isso aqui? É uma nota. Exigência de segurante glote. A quem interessar possa. Escrevo em referência ao meu próximo evento bordo. Hoje fui avisado acerca de um potencial ameaça ao meu bem-estar. Portanto, levarei minha própria equipe de segurança para a festa. Também espero o seguinte. Somente os portadores de ingresso serão permitidos. Sua tripulação não será admitida na área do bar. Vou transitar apenas entre meus amigos mais íntimos. A tripulação do Lost Heaven precisa ficar atento ao comportamento suspeito. Vou ter que tomar cuidadinho, né? Tem aqui mais uma revistinha. Esse aqui é o navio? Cadê o maluco que o senhor nocauteou, Sam? Você disse que bateu num cara até ele cair? Vai. Ah, tá aqui o pobre marujo. Olha aí, o marujo! Chutou o braço lá pra dentro, tá ligado? Oficialmente o marujo agora. Volte até Sam. Beleza. Mano dos céus. Eu sou o barheiro, papai. Ah, cala a boca. Então, lembre-se. Lembre-se. Um tapinho na água, blá blá blá. Ah, eu tenho que seguir o Sam por ali por baixo. Opa. Sua gente bem bonita. Que bonita você, moça. Tá. Tá. Eu acho que vou ficar aqui com o Sam. Tá, eu acho que vou ficar aqui com o Sam. Tá, embarque no barco a favor. Desculpa. Tá, vamos embarcar. Agora eu tenho que passar por um marujo. Você acha que ele vai nos tirar? Tch. 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 Sim senhor, pergunte à tripulação sobre o zelador Ah, me correndo? Nem sou descarado, o cara que tá correndo, né? Ah, vou perguntar a tripulação sobre o... Tá achando porque os playboys são especial? Legal Casa de máquinas Tá, fale com o zelador Tudo normal, né? Só um marujo correndo, nada suspeito Ok, vamos descer, não vou ficar muito tempo nesse barco O zelador parece que tá por aqui Tá bom, vou pegar a chave Espero que isso dê bom, hein? E você vai ter encontrado voando fora Entendeu? Ah, sim, eu entendo Caraca O zelador tá bebaço, velho Bom Vambora É aqui no andar de cima? Não, é no banheiro do andar de cima, na polpa Não, é no banheiro do andar de cima, né? Não, é no banheiro do andar de cima, né? Eu... eu conheço você Você está com o salário do andar de cima O que você vai fazer sobre isso? Bem, eu vou te dar uma batida, por começar Puta que pariu Desgraça Era só o que me faltava Era só o que me faltava mesmo, mano Maluco Sempre tem um, né? Vem 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 Caralho Maluco Tá bravo, velho Que bela vista, né? Ó Bela vista Vista de quem vai morrer Otário Vou pegar esse corpo aqui Não foi muito inteligente, né? Não tem problema A gente joga no canal mesmo Ah, tudo bem Se a física não quer funcionar nesse jogo Quem sou eu pra criticar? Encontre uma posição estratégica Tá Vamos subir aqui É na posição Na feiçãozinha O capitão O capitão Ficou me olhando Vou pegar o kit primeiro sol Vou colocar Vou ver se necessário Ele vai fazer o discurso dele aqui Meu Cheio de caixa Tô sentindo que vai dar cocô isso aqui tudo, né? Vai começar a tiroteio Já prepara, galera Tá Um jantarzão Um jantarzão Tá Tá Um jantarzão Um jantarzão Um jantarzão Eu vou ter um prazer Meu multidão E Um jantarzão E Um jantarzão Desenvolvimento Tá Agora os fogos é difícil Tomou uma na cabeça, morreu, que assassinato. Cuja pra lanche. Tem outros fogos rolando aqui, que são as balas. Ui! Tá. Aí. Vamos, dois de caixa. O cara tem bala infinita? Obrigado. Sempre bom pegar uma metadeira às vezes. Fuja pra lanche. Ó, eu já tô na lanche. Não? Ui! Ah! Ah, meu Deus do céu. Ui! Ah! Nem fodendo! Ah! Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Tem um balinha, balinha, balinha criminosa, balinha quente. Ui, ui! Pô, o cara tomou 500 balas e ficou de boa. Vão embora, tem que descer. Ah, caraca. Ok. Vamos trocar. Qual o cara pulou no mar? Não tem mais alguém ali? Tem um cara pra cá. Nossa, mano. Tô baleado de vida. Precisa de um ajudar a guarda, meu irmão. Caraca, te esconde. Calma, calma, calma. Tô chegando, tô chegando, rapaziada. Vambora. Caraca, que festa maravilhosa. Feliz aniversário, seu vereador. O senhor foi crivado a bala de presentes. Abraço do senhor Salieri. Meu Deus, mano. Bom. Seu sortudo desgraçado. Eu, né? Tá dando 35 ainda. Eita. Eita. Um dos caras do... O Don tá sendo pedido. O Moreno tá sendo seguido. Caraca, mano. Caraca, mano. No way. Ele está tentando derrubando o treo. Ele está tentando derrubando o treo. Nós podemos fazer isso. Faster! arquecer! A flui! Arquecer! 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 Sérgio Morello, irmão do Morelos. O que eu preciso saber sobre esse cara? Além disso, ele tem um pedaço de sucesso. O Sérgio é o maior proprietário de Morelos. Ele controla as unidades, o que significa que ele controla as portas e ataca tudo que é importado na cidade. Nós matamos ele, e uma grande parte do dinheiro de Morelos será eliminado. Algumas ideias sobre como chegar a ele? Eu não quero acabar com uma árvore como esses dois. Aham. Caraca! Que palhaço, mano! Não, mas eu tô carregando bombas agora. Tô carregando dinamites, velho. Imagina se eu cair dessa escada e explode. Ferro! Tem que tomar tudo cuidado, mundo. Vamos lá, vamos à casa de Sérgio. Sérgio. Esses fofocos, esses caras só fofocam. Vambora. Agora você não vai. Você sabe com esse cara. Ok. Vamos ver onde é que fica isso. Tô vendo que estão falando alguma coisa na rádio do assassinato, mano. Olha, estão falando sobre os gangsters da cidade. Império criminoso. Não sei se a gente entra nessa categoria. Quer dizer, entramos, né? Somos mafiosos. Mas... Será que é envolvendo o assassinato do vereador? Caraca, moleque. Bom, vambora. Consegui. Opa. Licença. Passa pra lá. Vai dar a frente, ô corno, que eu tô passando. Dá licença, gordinha. Eita, matei na frente do policial. Puta que pariu. Ah, não. A polícia veio atrás de mim. Leve a polícia ao serviço. Caraca. Tá, conseguiu fugir da polícia. Tem um carro a todo o pau da polícia atrás de mim, né? Eita, curva errada. Não, perdi a polícia mesmo. Deu boa. Tá. Voltei a patrulha, tipo... Me perderam. Tá. Tá. Tamo indo. Tamo indo de boa, mano. Que loucura, mano. Que situação. Que... Ups. As habilidades aqui. Paul Walker. Eu sou o Paul Walker da década de 30. Confia no pai. Mas vamos lá. Ô, o Sérgio mora na casa da puta que o pariu, meu velho. Ah, ele mora pra quê? Ok. Ok. Olá. Você disparou o alarme. Puta que pariu. É óbvio, né? O guarda do carro. Meu Deus. Sou um burro. Tá. Como é que a gente vai... Eu vou chegar até lá. Será que se eu der a volta na quadra? Pô, era o que eu faria se eu fosse um... Ai, retornei o objetivo. Fácil assim? A guarda na cabine telefônica. Beleza. Os caras protegem o carro que era muito normal ter esses atentados, né? O cara me viu entrando, me viu saindo, tá fumando a dele e mal sabe do boom. Boom chacalacabum. Meu Deus, a esposa dele vai explodir. Não. Não! Oh, Deus! Tommy, o que está acontecendo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vinny. É tudo bem. Ei, pegue isso, Tom. O que aconteceu, aconteceu. Não há nada que você pode fazer sobre isso agora. A sorte do Sérgio está saindo. Por quê? O que você está falando? O Sam e o Pauli o encontram. Ele está no restaurante de Jorge. Você precisa chegar lá rápido. Ok. A gente matou uma inocente, velho. Caralho. Encontrei sal e pau. Não sei de nada, seu polícia. Só aconteceu. Mano. Olha, cara, estamos falando do vereador aqui do assassinato em público. Nossa, festa de aniversário, aquele que foi assassinado. Fui eu que fiz. Mano, mas que tenso, né? Eu acho que a partir daqui... Fala a boca. Eu acho que é a partir daqui que começa a dar os B.O. Com o Tommy. Tipo, ele matou um inocente, né, velho? Então, tipo... Ele deve começar a repensar os Paranáoe. Ok. Taron, você está bem? Matar a mulher ali também não era uma boa, né? Meu Deus. Meu Deus, mano. Esse aqui morreu bem, hein? Eita. Caralho, irmão, troca. Vamos voltar para o carro. Temos que acertar para aquele idiota que se derrubar. Uma Harleyzono, mano. Mano. Tô de Harley, pai. Meu Deus, gente. Vambora. Meu Deus, mano. Caraca, mano. Tô realizando meu sonho de andar de Harley. Mas não na década que eu quero, né? Na década que tá errada. Vambora. Kimutaka. Dobro aqui, mas ele também dobra. Motorcycle, assim, é uma moto. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus do céu. Que isso? Estão louco. Não, cruza no meio da rua. Pô, tá tendo bala no meio da rua. As pessoas cruzam no meio da rua. Isso é um idiota. Vambora. Eita preula. Vai dizer que tá em obra isso aqui. Caraca, mano. A motinha vai, hein? A motinha vai, hein? A motinha vai, meus amigos. Lá tamo nós, companheiros. Vem, Sérgio. Vem pro pai. Uuuuh, virou a GTA. Caraca, moleque. Sai da frente, sai da frente. Caraca, mano. Não desisti de gente lá no meio da rua. Sai da frente. Caraca, um protesto rolando ali. Barulho de carro de polícia, sirene e a gente correndo na loucura, mano. Vambora. Meu Deus do céu. Caraca, moleque. Eu tô semi-dead. Vem, vá bem aqui nos trabalhadores. Vai da frente, tio. Vai da frente, tio. Vambora. Caraca, moleque. Andei um de caixa. O que vocês estão fazendo? Matem essa m******a. Tá, meu Deus, mano. Momento de balinha. Momento de aflição. Momento de tensão. Caraca, todos os homens dele estão aqui. Alguém. Alguém! Entre o vidro. Bora. Caraca, velho. Tem um cara de sniper lá Puta que pariu, véi Tá Ai, ai, ai Tá, cara, eu Palhaço Se queimou Tem um cara lá Temos um Ai, ai, ai O cara com rifle de precisão tomou Meu Deus, mano Meu Deus Ai de caixa Será que consigo pegar o rifle do cara, mano? Vou tentar pegar o rifle do cara Na moral Fuzil de precisão Nem brincando comigo, meu Voltei Vou cobrar, né Quero minha arma Imagina ter uma arma dessa e não poder usar Você é doido Só um maluco Só um maluco não aceitarei uma oferta dessas Ah, pelo menos agora eu não vou morrer de queda, né Eu espero Ó, balinha, balinha criminosa Errei Errei Pô, mas eu sou ruim também Meu Deus, mano Meu Deus, mano Manei um de caixa Outro de caixa Vai, vai, vai Nos outro Boa Mais um de caixa Mais um de caixa Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Ah, vambora Ui Tá bom Ui Molotov Molotov é um cacete, mano Vai tomar Só porque Com essas porra de Molotov, velho Sai dessa, gordinho Meu Deus, mano Caraca, velho Agora fodeu Menos um de caixa Boa, 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 boa Ai, meu Deus, mano Que aflição tá isso aqui, hein Vambora, vambora A gente não pode parar Só queria uma caixa de vida Ai, ai Tomei Não sei nem de onde Cara, eu achei que já tinha enchido de bala Nesse maluco Caraca, mano Já tô zoado de vida de novo Ai, tem um sniper lá Meu Deus Cara, eu já meti quatro balas naquele maluco Aquele maluco não morreu lá em cima Obrigado Obrigado Ok Tô zoado Menos outro Boa Ok Beleza Até agora tudo ok, né, véi Tem mais aqui Ai, ai Essa pessoa vai querer fazer o que, seu maluco Meu Deus Meu Deus, mano Vou de caixa Vai, vai de caixa Boa Boa Menos um Boa Cadê a vida Caixa de vida Meu Deus, mano Que missão aflitante Vou matar Vou matar o safado Bora, bora, bora Corroca, moleque Caraca, tem muito maluco aqui, véi Dá a cara Beleza Investiga Investiga a caixa do sinal Solte os freios do trem Tá Ah, porra Soltei os freios do trem Meu Deus Ó, bagulho sem freio Bora, bora Bora lá Ok, tem mais gente Caraca, moleque Vai, de caixa Menos um Caraca, mano Para de vir, maluco Ui Droga Tá pegando fogo Não tô mais Isso é bom Ai, caraca, mano Dá nada, dá nada Acabou? Vambora Vambora, mano Vambora Eita Acabou? Acabou? O cara realmente é surtudo, véi O que eu vou dizer com você? Não tem ninguém Pode me tocar Você não é tão sorte Bastard Espera Não Que cara mais sortudo Só que não Meu Deus, mano Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Vamos ficando por aqui Com esse final quente Né, quente Alguém virou churrasco Um abraço, Mosquete Comenta o que você achou Deixe seu gostei Valeu e falou